Vamos falar também sobre os elementos químicos, sobre os teóricos na época, e que o que formou a tabela periódica deixou espaços na própria tabela para que novos elementos venham, quando forem encontrados, e assim fazer parte da tabela periódica. Falamos também que existe na tabela periódica a divisão, a classificação, entre essa classificação estão os elementos metais e não metais. Falamos poucos sobre poucos elementos químicos. Falamos um pouquinho sobre, em nomenclatura, o hidrogênio, que é o H, não foi isso? Falamos sobre o ferro. E eu vou falar um pouquinho mais hoje com vocês. Quinta-feira também teremos aula. E na quinta-feira eu vou botar um antiguidadezinha sobre classificação para a tabela periódica e distribuição eletrônica, certo? Em relação à distribuição eletrônica, eu vou estar, na primeira questão, fazendo com vocês. Que é aquela distribuição dos elétrons, vai ter a camada, lembra? K, L, M, N, O, P, Q, tudo isso eu vou estar revisando na próxima aula, na nossa atividade. E também vou inserir a classificação, a nomenclatura dos elementos químicos. Peguem aí o caderno de vocês, coloquem aí a atividade de hoje. Vamos falar sobre a nomenclatura dos elementos químicos da tabela periódica. Tem uma música tão chata aqui. Nomenclatura dos elementos químicos da tabela periódica. Podemos começar? Eu tô procurando aqui a matéria. Certo. Um minuto, tá? Tá. Trinta segundos. Dez. Vamos lá. Letra A. Letra A. Qual é o título, professora? Nomenclatura dos elementos químicos da tabela periódica. Não é título, é meio que um questionariozinho. Número 1. Nomenclatura dos elementos químicos da tabela periódica. Letra A. C, A. Aí vocês colocam um abaixo do outro. A, B, C, B. Certo? Letra A. C, A. Sempre a primeira letra vai ser maiúscula, tá? E a segunda minúscula. Luísa Tatos, que não falta de Luísa. Ela tá na sala, só que não falou nada até agora. Acabei de ver aqui. Letra B. Letra B. C, O. Letra B. C, O. Letra C, N, I. Letra C, N, I. Letra C, N, I. Letra B. Letra D, né? Letra D. P. Letra D. P. Letra E, S. Letra E, S. Letra F, F. Letra F, F. Me dei só 10 segundos. Vamos lá. A primeira foi qual? S, A, não foi? Letra A. A letra A foi C, A. Isso, vamos lá. Esse C, A aí, a nossa tabela periódica, ele vai ser o cálcio, certo? Aí vocês vão colocar ao lado. Cálcio. Para tudo, todo nome, vai ter uma nomenclatura na tabela periódica. Seja ferro, enxofre, nitrogênio, tudo, tudo, tudo vai ter na tabela periódica. E aquilo que não tiver na tabela periódica vai ser uma junção dos elementos químicos. Vocês vão ver que, por exemplo, o sal, ele é o sódio, mas ele não vai ser só o sódio. Ele vai ser junto com o cloreto. Então, é por isso que o sal, ele é chamado de cloreto de sódio, porque ele é uma junção de cloro mais o sal. Aí fica NaCl. Perguntei, Dani. Não lembro do último assunto. Então, perguntei, no final da aula, pode ser, já que não tem a ver com o assunto. Ok. Então, vamos lá. O sal, ele é um composto junto de cloro e sódio. Então, a gente conhece por cloreto de sódio. Então, quando não tiver esse elemento, por exemplo, lá, professora, não tem o sal, não tem o açúcar na tabela periódica. É certo, é excelente. Não tem a nomenclatura para aquele determinado elemento. Mas a junção dos elementos químicos aqui se torna eles. Então, tudo, tudo, tudo possui uma nomenclatura. Se vocês agora forem pesquisar a nomenclatura ou a composição química de uma caneta, a composição química de um plástico, por exemplo, vocês vão ver toda a cadeia que a gente conhece por cadeia, por ligações químicas. E lá, a estrutura, tudo bem organizado. E falando no nome, determinado elemento. Algumas pessoas fazem até tatuagem com a estrutura molecular, por exemplo, do café. Tem uma estrutura, o povo coloca lá a estrutura química e coloca logo. Quando não tem na tabela periódica, eles fazem a junção e conseguem o elemento químico. O CA é o cálcio. Qual foi a letra B? CO. CO. O CO aqui, vocês vão ver o número 9, abaixo. Tá vendo? Tem o número 27, o número de março 58. E tem aqui, cobalto. CO, cobalto. Algumas pessoas confundem aqui esse CO com gás carbônico. E, às vezes, já aconteceu isso comigo numa prova do nono ano, eu ter colocado CO. E a pessoa colocou gás carbônico. E não é o gás carbônico, professora? É. Uma junção de CO mais oxigênio é o gás carbônico. Mas, aqui na nomenclatura, não. Na nomenclatura, ele vai ser o cobalto. Qual foi a outra? A próxima? A letra C. Foi, me. A letra C, pessoal. Qual foi? N. Pronto. N. É o mais fácil, é um dos mais fáceis pra entender, que é o níquel. Certo? N. Níquel. A gente também vai ter o nitrogênio, que é o que confunde muito. Porém, o nitrogênio, ele vai ser só a letra N. Geralmente, eu não sei as meninas, mas os meninos, eles costumam jogar... Que é o meu nome, é? New for Speed, Crash, tudo isso. E tem uma... Professora. Oi. Professora. Oi. Qual é a C? A C é N. Ó, tá vendo o número 10? Abaixo é o níquel. Temos uma de massa 58 também. E temos também o N. E há uma diferença entre o N e o N. O N, ele é o nitrogênio. E é muito fácil lembrar. Principalmente os meninos, quando jogam videogame, tem o New for Speed, tem o Crash, que é jogo de corrida de carro. E chega em um determinado momento da prova, que você tem que ativar o nitrogênio pra que o carro venha a andar mais rápido. Aí tem lá a letra N. N, já diz N, de nitrogênio. Já a nomenclatura, não é porque começa com... Nitrogênio começa com a letra N, que é o N, não é. Porque a nomenclatura fez o N, certo? Vocês vão ver que, por exemplo, o enxofre, ele é uma letra que não tem nada a ver com o começo do nome. Mas tem lá aquela letra, e a gente já reconhece. A mesma coisa é com todos os elementos químicos da tabela periódica. No entanto, o nitrogênio ficou com a letra N, certo? Aí há essa diferença, porque tem pessoas que confundem. Então, pegam o Ni e o N e colocam ambos como nitrogênio. E não é. Assim como acontece também com o gás carbônico e o CO, certo? Então, vamos prestar bem atenção nesses elementos químicos. Eu sei que para vocês é um pouco novo e um pouquinho complicado para entender. Mas como a gente vai fazendo, como a gente vai estar sempre fazendo atividades em relação a esses elementos, vocês vão começar a ter noção e quando olhar assim para a letrinha, já vão direto, igual H2O. O que é H2O? É o elemento químico da água, certo? Não é a água em si. A água é o estado líquido. Certo? Porém, quando a gente vai para a parte da composição química, a gente sabe que a composição química são o quê? Duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Aí a gente vai ver isso lá na frente, porque isso vai ter uma ligação química. Uma dupla ligação, cadeia simples. Enfim, isso mais na frente a gente vai ver. Qual foi a próxima letra? Na letra D? D. Letra D foi P. Pronto. Na família 15 aqui, temos o P. Tá? Pronto. Mais um, essa letra para a gente ver, que é o P. E o P, ele é o fósforo. Tá? P. Poderia começar com F, né? Já que é fósforo. Mas começa com P, por conta da nomenclatura. Qual foi a outra letra? Foi o S? Foi S. S. Pronto. S veio de enxofre. Família 16. Enxofre. Você tá colocando, anotando aí, então? Sim. Ótimo. Eu tô. Luísa tá participando? Eu não tô escutando Luísa. Pois é, eu já perguntei por ela umas três vezes e não... Ah, Luísa, abra a câmera aí, porque você talvez esteja dormindo, viu? Abra a câmera, Luísa. Luísa? Vamos lá. Vamos tudo? Eu acho que ela não tá, ó. Luísa? Tá muito bem. Ai, meu Deus. É só o que faltava. Vamos lá, vamos lá. A letra S foi o enxofre. Qual a última letra é a F, não é? A letra S é F. Letra S. Não é isso? Pronto. A letra S, ele vai ser o flor. Outra coisa que confunde muito. Letra S e a F é a câmera periódica. Por quê? Porque os dois são nomenclaturas, mas são para substâncias diferentes. São para átomos diferentes. Por exemplo, só o S, a gente usa para o flúor. O S é para o ferro. Então, vamos sempre se ligar. Isso pode cair em teste para vocês, se vocês acabarem se confundindo. Certo? Então, quinta-feira eu vou estar resolvendo mais... Colocando mais uma mermelaturas para vocês. Mas lembre-se disso. Não tem que ter o microfone ligado, hein? Eu estou escutando a minha voz de computar na televisão. É Gil falando. Vamos lá. Vamos lá. Então, lembre-se que todas as vezes que vocês forem estudar para a sua câmera periódica, prestem bem atenção nessa parte da nomenclatura. Continuando. Página 127. Página 127. Luísa, por favor, compare-se aqui. Eu vou ligar para ela agora. Vamos lá. Os elementos químicos estão representados por seus símbolos. Em cada quadradinho, além do símbolo, há um nome. Por isso que eu pedi para vocês. Se eu estou falando, vocês reclamam. Se eu broto, vocês dizem. Votem, pronto, pronto. Enfim, por que dia? Minha filha, você está pegando. A professora perguntou três vezes a você. Você não respondeu. Perdão, perdão. Isso é falta de educação. Isso é falta de educação. Você não está presente na aula, certo? Então, você se organiza, que eu já ia ligar para você. Eu já ia ligar para a sua avó. Então, ligue a câmera que a gente quer ver você. Ligue a câmera. Pode ligar a câmera. Pode ligar a câmera. Que engraçada. Nem a professora desculpa, não. Ligue a câmera. Sem conversa. Ligue a câmera. Para a gente saber que você está na aula. Pronto, Raquel. Vamos lá. Os elementos químicos estão representados por seus símbolos. Em cada quadradinho, além do símbolo, há o nome. O número atômico e a massa atômica aproximada do elemento. Consulte o quadrado do canto inferior esquerdo da tabela periódica para identificar as posições dessas informações. Há sete linhas orientais chamadas de períodos ou séries. Geralmente, vocês vão ouvir períodos, tá? É muito, muito raro ouvir essa palavra séries. Nessas linhas estão os elementos, elementos arrumados em ordens crescentes do número atômico. Há 18 linhas verticais, que chamamos de colunas ou famílias. Geralmente, são as que chamamos de família. Família tal, período tal. Jamais vocês vão ouvir séries ou colunas. Certo? Colunas, geralmente, a gente usa em matemática. Quando a gente, no primeiro ano, no ensino médio, vocês vão pagar disciplina. Disciplina não. Vocês vão pagar uma matéria que se chama matriz. E para poder explicar como é realizada a matriz, você precisa saber a ordem da coluna e a ordem das linhas. Então, vocês vão entender na matriz sobre ordem e coluna, sim, lá. Mas, na tabela periódica, a gente estuda sobre períodos e famílias. Continuando. Nessas linhas, os elementos arrumados em ordem crescendo no número atômico. As outras linhas verticais ou colunas são as famílias ou os grupos em que ficam os elementos químicos com propriedades semelhantes. No entanto, isso não vale para o hidrogênio, que apesar de estar na coluna 1, não é classificado em nenhuma família. As colunas são, geralmente, numeradas de 1 a 18. No meio da tabela periódica, do grupo 3 ao grupo 12, estão chamados os elementos de transição. Grifem aí, por favor. elementos, eu sei que já está no negrito, mas coloquem assim. No meio da tabela periódica, do grupo 3 ao grupo 12, estão os chamados elementos de transição. Grifem tudo isso aí, por favor. Aqui, eu estou grifando aqui. Os também são conhecidos como os metais, metais de transição. E nas partes laterais da tabela, que vai ser no grupo 1 e no grupo 2, ao grupo 3 e o 18, estão os chamados elementos representativos. Os átomos de um mesmo período apresentam o mesmo número de camadas elétricas. com elétricas. O período em que o elemento está, indica, portanto, o número de camadas elétricas com elétricas, que ele apresenta quando está no seu estado neutro. Ação é o lítio, o bélio, o bolo, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o neônio. Por exemplo, estão no segundo período e tem duas camadas elétricas com elétricas, a camada K e a mais L. Lembram dessas camadas? Camadas elétricas lembram o átomo? Lembra que um átomo vai possuir subníveis? Eu chamo camadas, mas eu também que eles podem ser chamadas subníveis. Tem um núcleo, a central do átomo, e temos algumas linhas que vem na circunferência desse núcleo, tá? E nessas linhas chamamos de camada. Quanto mais distante do núcleo, vai tomando a camada que possui maior quantidade de elétricas. Lembram disso? A primeira camada mais próxima vai ser a camada K. Então, por exemplo, há um átomo que ele possui dois elétricos. Então, a camada K vai absorver esses dois elétricos. Há um outro átomo que possui um exemplo de três elétricos. Então, vai ser camada K e camada L. Lembram disso? Isso faz com a nossa distribuição elétron. Os elementos sérios dos lantanídeos, dos actinídeos também, fazem parte do grupo 3. Nomenclaturas antigas, mas são colocados na abaixo da tabela periódica, para que não fique muito extenso. Vários elementos do certo período foram produzidos artificialmente em laboratórios. Posteriormente, alguns deles foram encontrados em concentrações mínimas em depósitos mínimais naturais. Os átomos e os elementos de número atômico maior do que 90, eles são radioativos e passam por transmutação. Alguém sabe aí um elemento radioativo? Urânio. Isso. Inclusive, tem um... Não sei se vocês sabem, mas tem um caso aqui no Brasil de um elemento radioativo. Não me recordo... Tese 137. Hã? Não me recordo... Tese 137. Foi em Goiânia, não foi? Que aconteceu. E eu achei interessante... Sim. Oi, eu falei com ele sobre isso. Aí disse até que você ia retomar esse assunto. Ô, professora, mas não só tem isso radioativo, não. A senhora sabia que tem até mais, né, com radioativo. Tem... Aqui no Brasil, ela tá se referindo. Não, eu tô falando fora mesmo. Fora teve, mas teve um caso aqui no Brasil... Em Goiânia, é o caso do Sérgio 137. Foi. Olha só o que ela está... Encontraram no meio da rua. Não foi nenhum local específico que possuía um lixo no ar. Encontraram um rapaz que estava organizando a rua. Claro que a gente tem. Nós temos organizadores da rua pra não vir e dizer lixeiro. E organizando lá, limpando, encontrou um material brilhante. Ele fez... Nossa, material lindo, né? Vou aqui abrir, vou ver melhor. Ó, e lá ele fez. Aí viu que brilhava muito, brilhava muito e passou na mão. E passando na mão, e chamando o pessoal pra ver, todo mundo vendo. Enfim, todo mundo se contaminou com um elemento radioativo. E não tinha, assim, o conhecimento do que era, claro. Você vê uma coisa brilhando. Você jamais vai achar que é um lixo nuclear, né? Inclusive, a maior parte do Brasil se encontra na Angra dos Reis. Não é pra cá, pro norte, não. É mais pra lá. Temos três pontos, dois pontos e um tava em construção. Não sei se ele ainda se terminou de construir. De algo nuclear. Mas... Mas o radioativo não mata, professora? Mas o radioativo não mata? Mata? Mata sim. Oi? A de ação ionizante que mata. Ela não mata? Ela falou isso? Elemento radioativo mata, foi essa a pergunta? Se foi essa a pergunta... Foi isso que ela perguntou. A radiação de radioativo mata? Digamos, encostando uma radiação, se mata. A radiação, ela mata através da exposição e ela causa câncer. Câncer em todo canto. Isso, porque... Para quem não sabe, uma radiação ionizante é uma das radiações que tem. Porque ela consegue ter acesso à pele, pode ocasionar câncer. Ou, já dependendo da quanta dívida você recebe de cargas de íons, que a gente chama de ação ionizante, você pode vir na mesma hora. Porque se fosse qualquer tipo de radiação, a gente já estaria ficando câncer agora, por causa do celular com a online. Olha só, numa tomografia, por exemplo, ela pode ter uma radiação ionizante, mas em pequena... Quando eu fui fazer a radiação do meu aparelho, eles colocaram um negócio de chumbo sobre mim. Porque existia um certo tipo de radiação que nossos organismos não podem ter contato. Então, o chumbo, ele protege. Ele, como é que eu posso dizer, ele é um meio, mas que ele inibe a transição do radiação ionizante para o organismo. Então, a maioria agora, eu posso dizer isso porque eu fiz um IRM, que é a transição magnética, e ela não possuía radiação ionizante. Então, ela é uma radiação, mas ela não era ionizante. Tinha lá uma placa enorme. Perigo, porém, não é uma radiação ionizante. É tanto que eu só usei um colete, mas era bem fininho, dos outros coletes que eu já tinha utilizado. Então, pessoas que possam ter contato diretamente com radiação, é bem complicado. É tanto, eu não sei se vocês sabem, mas aqueles pessoas que são técnicos em radiologia, ou até mesmo médicos da parte de diagnóstico de imagem, eles trabalham menos. E é, professora? É. Se eu trabalho num laboratório, seis horas no decorrer do dia, eles só podem trabalhar até três horas. E não podem todo dia. Tem os dias específicos que eles podem trabalhar. Por quê? Porque, de tanto que é contato, 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 o primeiro canto que pode atingir é a parte de reprodução deles. Eles não possam ser que eles venham, não vão poder reduzir. Tanto no homem, quanto na mulher. Então, é... Ficar em ferro. Então, é muito complicado o tipo de radiação. E o pior tipo de radiação tem a radiação ionizando. Porque em contato com a pele já é. Continuando. É bom lembrar que, embora, mesmo, seja considerado para a tabela periódica, a constância de todo o conhecimento é fruto do trabalho constante e gradual de muitos pesquisadores. Em 1829, por exemplo, 40 anos antes da tabela de Bedwin, o químico alemão, o Jornal, havia agrupado elementos com propriedade semelhança. Com propriedade semelhança em tríades. Lembra o que é a tríade, né? Tríades são grupos de... Três. São três elementos. Três elementos formam uma tríade. Vem que a massa atômica, um dos elementos era a medida da massa atômica dos outros dois. Vocês estão tendo aula de física. Uma pergunta aqui que eu não... Não, não é ainda não. Ok. Não. Outra atendiva de organização dos elementos químicos foi com dois de ano, que propôs, em 1864, grupo de sete elementos mostrando que as propriedades se referiam no oitavo elemento. Professora, por que é tão importante em relação à tabela periódica? A tabela periódica, ela é distribuída. Se não fosse importante, vocês não estariam dando agora no nono ano. Para vocês terem noção, vocês veem tabela periódica nono, certo? No nono ano, no primeiro ano, segundo, terceiro ano. E quebra a faculdade, dependendo do curso, também ainda vem no curso. E se não vai tabela periódica, tem elementos químicos. Tudo, tudo, tudo envolve química. Tudo que você vai pensar envolve química. Aquilo que você come. Quando você vai dormir, seu metabolismo envolve produção química. Sim, vai, Henrique, faça. Estou só esperando. Vai cair a conexão. Faça a pergunta que eu respondo na próxima aula, vá. Ou então eu coloco no grupo. Tchau. Tchau.